Sr. Garcia, sua mãe está desaparecida. Por que não registrou um boletim de ocorrência, já que está preocupado com ela? Eu estou sentindo que você está me interrogando, como se eu fosse o principal suspeito. Essas perguntas são muito importantes para encontrarmos a sua mãe. Sr. Garcia, pode vir até aqui? Eu tenho que levar um advogado? O senhor não está preso, só está tentando encontrar a sua mãe. Ela está em algum lugar, não estou dizendo que ela está viva. Eu sei que ela está viva, ela está viva, eu sei que está, nem brinca. Desligou.